Fala, meu clã, tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória Xavier, e antes da gente começar o react do legado de Júpiter, essa nova adaptação da Netflix, já se inscreve no canal, vem fazer parte do melhor clã da melhor família da cultura pop, já me segue no Instagram, arroba a Vitória Real, e agora vamos ao que interessa. Antes de mais nada, aquele esquenta, né, aquele pré-react, porque vai rolar o react, mas eu tô gravando esse vídeo antes pra dar um geralzão sobre o que é o legado de Júpiter, pra quem nunca ouviu falar. Legado de Júpiter é uma história dividida em 10 partes, aqui no Brasil foi lançada em duas partes, né, o primeiro encadernado e o segundo, e criada pelo Mark Miller, que é um grande quadrinista, um dos grandes nomes aí quando a gente fala de quadrinho, fala de Guerra Civil, fala de Logan e por aí vai. Dentro desse selo paralelo, desse selo independente, o Miller World, ele acabou lançando algumas obras, como é o caso do Legado de Júpiter. E nesse caso, a gente vai acompanhar a história dessas celebridades que se tornaram celebridades simplesmente por serem filhos de famosos. Por quê? Porque lá atrás, em 1930, uma expedição chegou numa ilha perto da África, essa galera adquiriu poderes, voltou para os Estados Unidos e aí começou a salvar a comunidade, defender o crime, aquela coisa toda. Os anos se passaram, essa galera que é tida e vista como super-heróis, né, classicões, velha guarda, guarda, moral e bons costumes. Tem filhos, eles crescem, se tornam celebridades ali, ó, embasados na fama e no legado de papai e mamãe. É o caso da Chloe e é o caso do Brandon, que ficam aí divididos entre acompanhar esse legado, né, dar continuidade para esse legado, salvar a comunidade e deixar todo mundo vivendo na paz, no amor e na harmonia e curtir a vida como eles bem entendem. Existe sim uma pegada anti-herói, né, uma pegada aí que a série The Boys da Amazon já aborda, que é essa galera celebridade, rede social, mas que tem uma vida meio lado B, né, mas ao mesmo tempo tenta salvar aí o país e a vovozinha que vai atravessar a rua. Então, enquanto a gente tem o papai e a mamãe no modo moral e bons costumes, temos os filhos que se tornam grandes celebridades, influenciadores, né, mas que estão mais preocupados em causar e aproveitar a vida e tudo o que tem de melhor, de acordo com o que o papai e a mamãe construíram. Agora vamos para o react, que é o que interessa, e depois a gente volta a se falar. A ilha que eu falei de vocês. Uau! Ah, já corta pra eles. Ah, que incrível! Já corta pra eles mais velhos. Olha os dois, olha os dois! Ai, que celebrity ela! Meu Deus, eu não tô acreditando nesse trailer! Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Passado! Passado! Não, não está acreditando. Não está acreditando. E essa trilha, gente... Tá bom pra vocês? Eu pedi o quê? Eu pedi a obra-prima? Netflix deu. Netflix entregou. Netflix serviu neste trailer. Eu não estou aguentando. Estou sem condições pra esse trailer. Se um dia eu imaginei o legado de Júpiter... Assim, na minha imaginação era incrível. Isso aqui que eu vi é simplesmente sensacional. Obrigada, Netflix. Obrigada, Mark Miller, por esse momento. Sem palavras pra tudo que eu acabei de assistir. É isso, eu quero só saber a opinião de vocês. Vou até me retirar, vou até me retirar. Tchau. Tchau. Tchau.